Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui Pai, eu amo tua presença, Senhor Jesus Pai, eu amo tua presença, obrigado Otávio por esse fundo maravilhoso Teu sorriso é vida em mim Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti Confio em ti Pai, eu amo tua presença, eu amo tua presença, Deus, Deus maravilhoso Teu sorriso é vida em mim, glória a Deus Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti Confio em ti, confio em ti Quero ir mais fundo, leva-me mais perto Onde eu te envolto, no lugar secreto Aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Música 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 Música